O ministro Paulo Guedes levantou a possibilidade de o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, ser candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro. O ministro da Economia deu as declarações no evento de um banco na terça-feira. Aspas. A Caixa está lá dando um lucro recorde entrando em segmentos novos de baixa renda, democratizando crédito. O Pedro daqui a pouco vai ser candidato a vice-presidente da República, está popular, porque ele mostrou que é possível conciliar crédito para os mais frágeis, ou seja, um negócio socialmente desejável e ao mesmo tempo ter um resultado melhor, disse Guedes. Pedro Guimarães, nós já acompanhamos aqui várias vezes, é frequentador habitual das lives do presidente Jair Bolsonaro. Pois é, olha, parece longe muita gente, ah, houve uma precipitação, mas não, a disputa pela presidência da República já está em andamento. O calendário da política é diferente do calendário nosso de cada dia, né? O presidente Jair Bolsonaro já definiu o seguinte, que o Mourão, o general Mourão, não será candidato a vice nessa segunda disputa. E ele próprio, o general Hamilton Mourão, está providenciando ali, vai se candidatar talvez ao Senado, né? Está avaliando em qual estado ele vai se fixar residência para disputar o Senado Federal. O Pedro Guimarães tem demonstrado uma grande agilidade, uma fala popular muito forte, é o que gosta o presidente Jair Bolsonaro, essa ligação e essa fala popular. É, quer dizer, a política tem que ser feita, e eu acho que a equipe do Paulo Guedes está muito aí para isso, é com aqueles que realmente são capazes de trazer as soluções de política pública, que não dão tanta manchete hoje em dia, menos ainda, mas o Pedro Guimarães é esse. Ele está envolvido, Vitor, por exemplo, na operacionalização da distribuição do auxílio emergencial, para dezenas de milhões de pessoas, ou seja, é alguém que sabe fazer, e sem dúvida isso poderia ser um bom handicap político a um presidente da República.